Por 25 anos, Edinaldo usou a rebite para ficar acordado durante a madrugada. As consequências vieram ao longo do tempo. Hoje o caminhoneiro tem pressão alta e faz tratamento. Ele se arrepende. Você vai obrigar o organismo a trabalhar sem querer, como diz a história. Tira o sono e a saúde também? A saúde, com certeza. O que mais estraga é a saúde. Assim como Edinaldo, vários caminhoneiros já fizeram ou fazem uso de anfetaminas para não dormir à noite. É que a droga estimula o sistema nervoso e põe em risco a vida de quem toma o medicamento de forma irregular. Vai provocar ataque cardíaco, vai provocar falta de ar. Então essa elevação da frequência cardíaca pode levar a uma elevação da pressão arterial. Pode até ele sentir um desconforto, como um infarto e pode ter risco, sim, para a vida. A maior apreensão de anfetamina no país aconteceu nesta semana, no interior do estado. São mais de 250 mil embalagens de um remédio usado para emagrecer. O produto tem venda controlada no Brasil. Dez pessoas estão presas e vão responder por tráfico de drogas. Segundo a polícia, parte dos comprimidos é contrabandeada de países que fazem fronteira com o Brasil. Eles chegam facilmente à Bahia, uma das principais rotas de distribuição de cargas do país. A Bahia é um trocamento, um estado de ligação entre o sudeste e o nordeste. Vários condutores já vêm com suas cargas do sul e do sudeste, com destino não só à Bahia, mas ao nordeste. E para aumentar a sua carga horária de trabalho, eles fazem uso desse medicamento. O fácil acesso aos remédios vendidos ilegalmente em restaurantes, farmácias e postos de combustíveis estimula o uso. A utilização de estimulantes está entre as principais causas de acidentes nas estradas. A gente sabe que esse uso de anfetaminas vem provocando acidentes graves, acidentes onde muitas pessoas morrem. Às vezes uma família inteira morre num acidente grave e em geral acidentes que a gente tem essa percepção. Pela violência e pela falta de cuidado mesmo, porque esse condutor agiu e muitas vezes motoristas de veículos de carga. As apreensões são o resultado de três meses de investigações nas duas principais rodovias que cortam o estado, as BR-324 e 116. Agora a Polícia Rodoviária Federal pretende estender a fiscalização nestas e em outras estradas da Bahia. É um trabalho continuado, isso vai ter constantemente no estado inteiro. Todo o Brasil, inclusive, já vem copiando essa forma de atuação de combate a essas anfetaminas, que no caso específico da Polícia Rodoviária Federal, que o nosso principal trabalho é justamente evitar acidentes e diminuir essas perdas de vidas. Apesar da ação da polícia, este caminhoneiro que prefere não ser identificado diz que a anfetamina é vendida livremente nas rodovias. Nos oferece, quer rebite? Mas não, não estamos, rapaz, eu tenho aqui. Eu insisto com a gente. É fácil de ser encontrado? Fácil, fácil.